Legal, retornando com o nosso Galeria Clip no programa de hoje, tem sexta fora e a nossa convidada é essa menina fera, inteligente, rapaz, de uma singeleza, mas ao mesmo tempo de uma profundidade muito bacana que você confere a partir de agora. Alô, meu diretor Fred Dib, aperta o HD aí, meu bom. Alô, caroço, meu editor, aperta o HD, Marcela Thaís por aqui no Sexta Fora, roda. Salve, salve, galera, estamos em mais um Sexta Fora, minha convidada, minha amiga, gosto muito, Marcela Thaís, tudo bem, Marcela? E aí, Lincoln? Muito legal te ver. Muito bom estar aqui. Quanto tempo, né? É verdade. Tem gente que demora muito pra gravar CD, né? Exatamente. Quanto tempo você demorou pra gravar essa obra-prima aqui? Dois anos. Dois anos. Por que demorou tanto? Será que é porque mudou o processo produtivo, que era do pingo, alguém bem próximo, pra alguém diferente, assim? Como foi essa nova fase de produção? Por que demorou tanto? Bom, eu, além de ser muito criteriosa, eu não trato as músicas como algo que eu tenho que entregar, mas eu trato como se fosse algo que tem uma responsabilidade. E acaba que as músicas, por mais que você talvez não esteja falando, assim, diretamente, elas são quase autobiográficas. E muitas vezes, não assim que eu fico esperando o momento acontecer, mas as músicas, elas caminham junto comigo. Então, no primeiro CD, eu falava de uma menina que estava numa fase de esportes radicais, de acampar, de cachoeira e tudo mais. Então, você vê que, assim, as músicas são mais nesse estilo, é, praia e tudo mais. E o segundo CD fala de uma menina que, desse primeiro CD pro segundo CD, não fala de uma menina, mas acabou expressando o que eu passei, que foi coisas mais densas, reflexões mais profundas, questionamentos que eu fiz pra mim e que eu gostaria de inspirar as pessoas também a pensarem o mesmo. Não, é legal, parece que criou uma, a gente chama, às vezes, no mercado corporativo de uma demanda reprimida. Parece que foi reprimindo, assim, a expectativa e aí quando veio, é um trabalho bem, bem legal, eu gostei bastante. Agora, tem músicos, assim, eu me lembro de trabalhar em alguns processos que a galera falava assim, ó, eu vou terminar porque tem que terminar, porque se deixasse, continuava produzindo. Também ficou assim? Se deixasse, você continuaria produzindo? Não, quando, quando eu, eu sabia exatamente que eram esses temas, que eram isso que eu gostaria de falar, porque houve uma pré-produção muito pensada, não foi apenas de, não foram apenas esses dois anos. Desde o primeiro CD, todas as minhas experiências eu fui anotando e... E já tinham coisas guardadas. Já tinham coisas guardadas. E a gente nunca termina, a gente abandona, realmente é isso. É isso, é, é. Mas mais no sentido de mixagem, no sentido de pós-produção do que no sentido de pré-produção. Houve músicas, por exemplo, Muita Calma Nessa Alma, que eu senti já de repertório fechado de colocar. Ah, ela entrou depois? Entrou depois. Sério? Aham. Exatamente, porque eu precisava de calma, eu tava muito agitada. Entendi, que legal. E eu falei, eu acho que essa é a última mensagem que falta entrar no CD. Eu já vi várias histórias de canções que entraram depois da hora que foram as canções. Várias. Várias histórias. Interessante, né? Agora uma coisa, é, eu gostei, você tem muita criatividade nos jargões, nas frases. Você poeticamente é muito criativa, é muito legal. Gosto muito da forma que você escreve. Obrigada. Aí o título assim, Moderno à Moda Antiga. Eu, eu me sinto, a moda antiga, old school total. Eu me sinto old school. Não é antagônico assim, ser moderno e ser a moda antiga? Só que, exatamente, nós somos antagônicos. É. Porque igual você, você brinca com isso, eu sou old school. Eu sei disso. E eu também sou. Mas, só que nós estamos em tempos modernos. Sim, verdade. Nós estamos em tempos modernos, só que nós seguimos princípios. E esses princípios, querendo ou não, são antigos. São valores que são raízes profundas. E é isso que o título, ele... E eu achei que as pessoas, assim, iam demorar um pouco pra entender. E não. Entenderam de forma... Inclusive, eu quis colocar esse nome, porque foi uma das poesias. Porque o público é o meu termômetro. Eu, por exemplo, quando escrevo uma coisa, eu, talvez, pra mim, seja alguma coisa. Mas, pras pessoas, quando elas dão um feedback, pode ser uma coisa que eu não imaginava. E as pessoas gostaram muito quando eu compartilhei algumas frases de quando eu estava compondo essa música. E eu comecei a ver que as pessoas começaram a colocar nos seus nick, né? A gente fala nick porque é antigo, mas é por causa do MSN, que ninguém vai saber o que que é. Não, é o nick name, lembra? Era o nick name, é o nick name. O pessoal coloca no seu IG, como é que chama? Agora esqueci o nome. No seu perfil. Eu sou moderna, moda antiga. E eu comecei a ver que as pessoas assimilaram sem muito explicar. Porque elas entenderam que elas realmente, olha, eu estou em tempos modernos, eu gosto de tecnologia, eu sou uma pessoa informada, eu leio, eu entendo das coisas, eu sou antenado. Só que nem por isso eu sou desse mundo, mas não pertenço a esse mundo ao mesmo tempo, porque eu sigo a Bíblia e eu não acredito que também por eu seguir a Bíblia eu esteja defasado. Porque há uma grande diferença entre ser antigo e ser defasado, né? Perfeito. Ser retrógrado. Não, não é isso. E eu tenho... Porque é a moda antiga, mas é estiloso. É a moda antiga, mas é bonito, é bacana. Não é à toa que a própria moda hoje está com o vintage. Eu acredito que sempre há um retorno quando você se ratura alguma coisa. Realmente nada se cria, tudo se volta. É, tem tipo um ciclo, né? Exatamente. E a galera você pode ver dos anos 80, 90, futurismo e tal, não sei o quê. Então, entrando na área da tecnologia e tudo mais. Aí você vê que, eu acredito que pode ser simplista a forma que eu vou, eu resumo isso. Mas a pessoa, a galera enjoa, o ser humano ele enjoa realmente das coisas. E ele sempre busca assim, ah, eu era feliz e não sabia. E aí traz... Tipo um remember. Tipo um remember. Exatamente. Tipo um remember. Tipo um remember. A galera pode falar o que for, ah, os tempos são outros, ah, realmente os tempos são outros. Mas você pode ver que o ser humano, ele, por mais que ele queira ter até a pinta, né? De atual, de moderno e tal. Eu não acredito em casamento. Eu tenho que ser desapega. E assim, e assimile princípios modernos, o ser humano sempre vai ter a necessidade de ir lá atrás. Verdade. Verdade. A gente vai para o intervalinho rapidinho, mas no próximo bloco, tu vê como é que o negócio é rápido, meu irmão. A gente volta rapidinho no Troque de Canal, no Zapinha Não, que eu volto com a Marcela Thaís. Segura. Segura a minha mão, você terá que... Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Eu quero mais, mais, paz de Deus pra mim.